Olá, fera! Ele quer que a gente considere o planeta Terra como um condutor esférico. Então imagina aí a Terra como sendo um condutor esférico, nos dê o raio da Terra. De raio, 6,3, 10⁶ metros. E ele quer saber qual seria a capacitância aí da Terra. Lembre que a capacitância de um condutor não depende da carga nem do potencial. Ele só depende da geometria e do meio em que ele foi colocado, tá bom? Então a gente coloca uma certa carga aqui na nossa esfera, a gente demonstrou isso na aula. E a gente precisa lembrar que a capacitância de um condutor é calculada como sendo a carga dividido pelo potencial na sua superfície. Como a gente está considerando a Terra como sendo esfera perfeito, o potencial na superfície vai ser dado por KQ sobre R, ok? Então vai cortar a nossa carga e aí nós temos o que eu acabei de falar. A carga corta, o R vai subir e a capacitância só depende da geometria e do meio. Então vê, ele quer a capacitância do planeta Terra com um raio de 6,310⁶ metros. Lembrando que o K, 9, 10⁹, tudo no sistema internacional. Essa nossa capacitância aqui vai sair em Farad, tá bom? Que é o sistema internacional. 6,3 dividido por 9 dá 0,7. 0,7, esse 10⁹ vai subir, vai ficar menos 9. Então vai juntar com 10⁶ e vai ficar 10⁻³ Farad. Logo, a gente pode colocar em notação científica como sendo 7,10⁻¹, com 10⁻³, 7,10⁻¹ Farad. Tá aqui a capacitância do planeta Terra se a gente considerar ele como sendo um condutor esférico. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.